Mas hoje teve uma outra discussão dentro da Câmara de Vereadores que é a situação dos barqueiros. Eu já tinha falado anteriormente aqui dos prejuízos que são ocasionados à educação por conta dessa falta de programação da Secretaria Municipal de Educação de breves quanto ao pagamento. Primeiro paga o professor, aí os alunos ficam uns dias sem aula. Depois vai e paga os barqueiros, o barqueiro vem, recebe, fica uns dias sem aula lá, depois tem que esperar o combustível. E aí vai que está prejudicando a realidade da educação em breves. Hoje a Câmara de Vereadores discutiu essa situação através de um projeto apresentado pelo vereador Eric Caramês. Eu estive conversando com o ex-presidente da Câmara, o senhor Luiz Carlos Serafim, a respeito dessa situação. Veja os detalhes. Olha só, nós acabamos de acompanhar a sessão aqui na Câmara de Vereadores de breves. As imagens que você está vendo são dos nossos arquivos até do período que a gente tinha acesso lá à plenária da Câmara de Vereadores. Agora a gente já só tem acesso apenas à área do auditório, mas a gente vai falar justamente sobre o trabalho do Legislativo de hoje. O vereador Eric Caramês apresentou um projeto lá para adequação do pagamento do salário dos professores junto com os barqueiros. E isso gerou uma longa discussão durante a sessão do Poder Legislativo de hoje. Também para a gente conversar a respeito desse assunto e de tudo aquilo que foi discutido, eu estou aqui com o vereador Luiz Carlos Serafim para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Vereador, nós acompanhando essa situação vimos que o tema barqueiro, educação, professor, ele acaba abrindo oportunidade para uma série de problemas educacionais em breves e que precisam de fato ser discutidos pela Câmara e pelo Poder Executivo, não é, hein? Sim, sim, Marlon. Essa discussão, ela já é quase que rotineira, já vem de muito tempo aqui na casa. E o que o requerimento de sua excelência vereador Eric Caramês apresentou hoje no plenário da Câmara era no sentido de que pudesse ser unificado o pagamento dos barqueiros com os professores, né? Principalmente o professor da zona rural. E eu até na minha fala, eu destaquei que, mesmo na época de campanha, quando sua excelência ou prefeito estava em campanha, eu testemunhei isto, né? Há, inclusive, provocado por mim, algumas reuniões, que fosse unificado esses pagamentos. E ele tinha esse compromisso de unificar. Mas, no entanto, até agora, né? Já estamos aí, já indo para a metade, já, mais da metade do mandato, e não foi feita essa unificação. O que é muito ruim para a aprendizagem dos nossos alunos da zona rural. Por quê? Porque, olha, o professor, ele tem que vir receber os seus vencimentos aqui na cidade. Aí, pode estar lá o barqueiro, pode estar a merenda, pode estar o combustível do barqueiro, mas o professor veio e não tem aula. Então, só nisso o professor passa uma semana, até porque tem localidade muito distante. Fica uma semana o aluno sem aula. Quando o professor retorna para as suas atividades, chega lá na escola, aí anuncia o pagamento do barqueiro. Aí o barqueiro vem. Então, o aluno que reside próximo da escola, ou que o pai tem uma condição um pouquinho melhor, ele consegue transportar o seu aluno para a escola. Mas o aluno que depende do transporte público, o professor vai estar na escola, mas o aluno não tem como chegar lá. Então, lá vai o aluno ficar mais aí, de repente, três, quatro, cinco dias, uma semana sem aula. E ainda tem mais um outro agravante, que muitas das vezes o professor está, o barqueiro está, o combustível está, porém não tem merenda escolar. Ou a merenda escolar foi insuficiente. Lá vai, libera, toma um pouco mais cedo porque não tem merenda escolar. E também uma outra situação muito complicada é que a gente vem apelando para que o poder público, no caso a prefeitura, através da Secretaria de Educação, ela possa estar disponibilizando esse combustível lá na escola. Porque o professor, o barqueiro, melhor dizendo, ele é responsável por levar isto aí. Então, já tem um problema que o barqueiro, ele recebe menos de um salário mínimo, que é grande polêmica. Ele está recebendo por ele, pelo serviço dele ou pelo barco? Na verdade, que ele deveria receber dobrado. Uma, por ele estar fazendo o serviço e outra, pela alocação de sua embarcação. E, no entanto, ele recebe um salário mínimo por ele e pela embarcação. E ainda tem que pagar o frete deste combustível que vai para a zona rural. E muitas das vezes o barqueiro não tem como pagar. Isso até negocia com o dono das embarcações o frete sendo descontado desse combustível. Eu sei localidades em que os barqueiros dão 20 litros de óleo diesel para o proprietário do barco, já como frete. Então, isto aí, essas situações todas, é que faz com que o índice da questão da educação sejam muito baixos. E a gente sabe que isso não é falta de recurso, isso é falta de gestão, é falta de planejamento. Então, ah, porque o recurso que vem para a educação, para pagamento de professores, servidores, é diferente, não é a mesma data da questão do barqueiro. Mas poderia, se tivesse uma gestão aí voltada mesmo para a questão educacional, sentaria-se com o sindicato da educação, sentaria com os barqueiros para que, em um mês, pudesse fazer essa adequação. E daí para frente, seria regularmente 30 dias. Então, daria para fazer, basta ter boa vontade. Então, essa foi uma questão que foi discutida, a gente espera. Foi uma promessa de campanha do atual prefeito, eu fui testemunho e logo disto. E, infelizmente, até hoje, a coisa não aconteceu. E quem é prejudicado com isso são os nossos alunos. A legislação é muito clara que o aluno tem direito a 200 dias letivos. E, no entanto, se a gente descontar, quando o professor vem para a cidade para receber os seus vencimentos, quando o barqueiro vem para receber os seus vencimentos. Muitas vezes nem leva o combustível porque não tem. Aí vem quantos dias úteis esses nossos alunos estão estudando. De repente, dos 200 dias, 50, 60 dias. Então, prejuízo gigantesco. Quando a gente vê o aluno lá, no quinto ano, no sexto ano, que não sabe nem escrever, aí se pergunta por que está acontecendo isso. São essas situações. É falta de gestão, é falta de compromisso do poder público para que essas coisas tão pequenas, que parece-me que só falta boa vontade, possa ser adequar em função da educação. Fala-se tanto em educação na época de palanque, na época de campanhas, mas, no entanto, quando chega no momento da gestão, aí a gente vê, isso eu considero como um descaso. Não é de hoje, você vem se alastrando aí já por alguns mandatos, mas nunca é tarde para que o poder público possa estar agindo com forma responsável, responsável pensando naqueles que realmente mais preciso, que neste caso são os nossos alunos, principalmente aqui no caso, os nossos alunos da zona rural. Muito obrigado, presidente. É importante destacar que a Câmara aprovou esse requerimento do vereador Eric Caramês, e agora vai ser encaminhado para o Poder Executivo, e o Poder Executivo aí a gente tem expectativa de dar uma resposta positiva diante dessa situação que está ocasionando uma série de problemas. O vereador Luiz Carlos Serafim destacou aqui a situação dos barqueiros, que às vezes vem e não tem o combustível, o que acaba aí levando aí mais alguns dias aí no porto, às vezes sem estrutura, sem suporte, é a situação das merendeiras. Então, são três momentos que acabam as crianças na zona rural ficando aí dias, semanas sem aula, o que prejudica bastante a educação no meio rural. A gente continua acompanhando essa situação aqui na Câmara de Vereadores do município de Breves, e a gente volta a qualquer momento com mais informações e atualizações sobre essa situação.